Perto do céu, 30 de dezembro, preparando-se para o céu. Puseram depois sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios. Zacarias 3, verso 5 À medida que nos aproximamos dos perigos dos últimos dias, as tentações do inimigo tornam-se mais fortes e mais decididas. Satanás desceu com um grande poder sabendo que seu tempo é curto. Ele está operando com todo engano de injustiça aos que perecem, segundo a Testalonicenses 2, 10. Por meio da palavra de Deus é feita a nós a advertência de que, se possível, ele enganaria os próprios eleitos. Maravilhosos acontecimentos logo se desdobrarão perante o mundo. O fim de todas as coisas está próximo. O tempo de angústia está prestes a sobreviver ao povo de Deus. É então que sairá o decreto proibindo os que guardam o sábado do Senhor de comprar ou vender, e ameaçando-os de punição e mesmo de morte, se não observarem o primeiro dia da semana como sábado. No tempo de angústia, Satanás instiga os ímpios e eles cercam o povo de Deus para destruí-lo. Mas não sabe que foi escrito perdão ao lado de seus nomes nos livros do céu. Não sabe que foi dada a ordem. Tirai-lhes as vestes sujas, cobri-os de outras vestes e colocai neles um turbante limpo sobre a cabeça. Zacarias 3, versos 4 e 5. Embora falemos da necessidade de nos separarmos do pecado, devemos nos lembrar de que Cristo veio ao nosso mundo para salvar pecadores, e que também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. É nosso privilégio crer que seu sangue pode nos purificar de toda mancha e mácula do pecado. Não devemos limitar o poder do santo de Israel. O Senhor quer que nos acheguemos a Ele assim como estamos, pecaminosos e corruptos. Seu sangue é eficaz. Rogo a vocês que não entristeçam seu espírito continuando em pecado. Se caírem em tentação, não fiquem desanimados. Essa promessa tem ecoado até o nosso tempo. Se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. 1 João 2, verso 1. Sinto que por causa dessa promessa deve romper dos lábios humanos contínuo o cântico de ação de graças. Juntemos essas preciosas joias da promessa. Quando Satanás nos acusar por nossa grande pecaminosidade e nos tentar a duvidar do poder de Deus para salvar, repitamos as palavras de Cristo. O que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. João 6, 37 O que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. O que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora.